Abertura E nunca mais chupina A rapaceada, quem é que quer assombrar? Ripipipipipi, no xixo da menina Olha o xixo que se parte a lhe habitar Ripipipipipi, no mar de papina Arras baseada, quem é que quer assombrar? Ripipipipipi, no xixo da menina Na noite de São João, pilão Ninguém quer cavar o peco Com um cochecho na mão, um cozeitão E um vaso de manjurico Passa a marcha, o pilavó, taloró Com um ar, xótens e balões Esa portões, o pilavó em pão drões A dançar o solidó, faz mais os corações Olha o xixo que se parte a lhe habitar Ripipipipipipi, no mar de papina Arras baseada, quem é que quer assombrar? Ripipipipipi, no xixo da menina Olha o xixo que se parte a lhe habitar Ripipipipipi, no mar de papina Arras baseada, quem é que quer assombrar? Ripipipipipipipipi, no xixo da menina Um papo seco lento Irmão, o pilavó em pão drões, quem é que quer assombrar? O pilavó em pão drão, quem é que quer assombrar? Obrigado.